Oi gente, tudo bem? Então, ontem eu fiz uma live ensinando a fazer essa peça, né? É um porta-carregador de celular, de fome de ouvido ou de porta-moedas, tá? Eu ensinei a fazer. Como a conexão não estava legal, eu vou fazer agora essa aula aqui para o YouTube, tá? Vou deixar para vocês. Vamos lá. Eu estou fazendo aqui com tricoline, tá? Vocês podem estruturar com a entretela média de tecido. Aqui eu estou usando, inclusive que eu já tinha isso aqui pronto em casa, tá? Vocês sempre colocam a estrutura, o estruturador, né? Na parte principal, que é essa aqui. Essa aqui que eu já tenho em casa, ela parece um nylon dublado, tá? Mas não é, parece, tá? Essa aqui é a parte do forro que eu vou usar. Então, precisar de duas peças, é tricoline, tá? De 27 por 10 centímetros. Feito isso, vocês vão medir daqui para cá, 7 centímetros e meio. Aqui até aqui, 7 centímetros e meio. Agora, do outro, esse aqui você mede no lado, esse aqui do outro lado. 7 centímetros e meio também. Essa parte aqui vai ficar o zíper. Onde eu meço 7 centímetros e meio, daqui para cá eu já meço 2. E do outro lado eu meço 2 e meio. Tá? Para fazer, para arredondar, eu estou usando essa tampinha aqui, que eu sempre mostro coisa que fica mais fácil para vocês, né? Ela é de maionese. Tem 6 centímetros e meio. Quase 6 centímetros e meio de diâmetro. É aquela média, tá? Aquela aqui. Aquela embalagem média. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Posicionar e marcar. E vamos fazer assim que fica mais fácil. Eu já estou com as duas peças aqui, ó. Vamos virar. Já estou cortando as duas peças, tá? Eu vou cortar uma de cada vez. Deixa eu medir aqui melhor. Fica melhor para fazer. Que eu vou cortar. Como está em duas, eu vou cortando assim. Gente, acesse meu site. Está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? www.lulamper.com.br Lá tem os cursos vendidos. Preço excelente, tá? Com peças maravilhosas. Maravilhosas. Que vocês vão vender bastante. Acessem lá. E comprem o curso. Vamos lá. Obrigada, Lourdes. Minha amiga que já comprou o curso, né? Foi a primeira. Muito obrigada, minha amiga, tá? Você é espetacular. Obrigada pelo prestígio. Você está me prestigiando. Minha amiga, você vai ficar na história. Você foi a primeira que comprou o curso. Só tenho a lhe agradecer pelo carinho. Com o carinho e incentivo. Pronto, gente. Cortei. Agora vamos fazer isso aqui. Aqui direito com direito. Eu marquei de uma outra forma. Deixa eu marcar aqui. O que eu quero fazer é do lado e do outro. O que eu marquei na parte... Deixa eu marcar aqui de novo. Sete e meio. Onde vai a... Aqui vai a alça. E aqui... Eu vou colocar... É porque eu marquei, gente. Na parte do lado direito do... Tem que marcar no avesso. Aqui. Sete e meio. Aqui vou marcar dois. E aqui vou marcar dois e meio. Pronto. Dois e dois e meio. Vamos precisar do zíper. Observe que é só um lado. Esse zíper é o número cinco. E aquele zíper de metro. Tem setenta e dois centímetros aqui. O cursor. Vamos precisar de... Mosquetão. É opcional. Vocês podem colocar aquela rodinha também, né? De chaveiro. Essa aqui, ó. Essa pecinha eu cortei sete por quatro centímetros, tá? E já dobrei. Ficou um centímetro de largura. Vamos lá. Colocar aqui. Posicionar. Essa alcinha. Essa marcação que eu fiz dos sete centímetros. Eu vou... Encontrar o meio dessa alcinha e posicionar aqui, ó. Pronto. Aí aqui... Vou colocar o zíper. Vou marcar dessa base pra cá, três centímetros. Olha, daqui pra cá, três centímetros. E a parte onde eu marquei os três centímetros... Eu vou juntar com essa parte aqui, onde eu marquei os sete centímetros e meio. Aqui, olha. As duas marcações. E eu vou colocar aqui. Observe que eu tô colocando os dentinhos pra baixo do lado direito, tá? Direito com direito. Agora eu vou colocar esse zíper em toda essa parte, tá? Mas antes, eu vou fazer os picotes aqui nessas partes arredondadas. É muito simples, tá, gente? Vocês tão vendo, né? Eu vou colocar esse zíper, tá? Em toda essa parte. Quando chegar aqui, olha. Aí onde eu marquei os dois centímetros... Eu faço o retrocesso. Tá. Então, já costurei, tá? A proporção que eu fui fazendo essa redobrinha aqui, gente... Eu fui fazendo os piques também no zíper, tá? Agora vamos desvirar. Ficou assim. Agora vamos colocar o zíper. Como é? Desculpa, cursou. Olha, vamos dobrar aqui nessa parte onde eu marquei sete centímetros e meio. Pegar assim, pegar o outro... Assim, ó. Aqui. Vem nessa dobrinha aqui onde eu tinha marcado. Vamos fazer isso. Vamos cortar. Vamos cortar. E... Vou fazer aquele esqueminha pra não ficar desfiando. Tomem cuidado, se tiver criança em casa, vamos deixar isso perto. E vamos colocar o... Vamos pegar aqui, ó. Colocar... E aqui. Pronto. Coloquei o cursor. Agora vamos colocar essa parte aqui pra dentro. Eu vou cortar mais um pouquinho, aqui, ó. E vou colocar pra dentro, olha. Abre bem aqui. E vamos agora... Eu não vou passar ferro. Vocês passam bem a ferro. E vamos fazer uma costura rente. Aquela costura de meio centímetro, assim, toda a volta. Tá? Começando aqui, olha. Próximo da abertura. Né? E terminando aqui também. Vamos lá. Próximo da abertura. Próximo da abertura. Olha, ficou assim. Já fiz a costura em toda a volta. Tá aqui a aberturinha, olha. Com zíper. Agora nós vamos fazer isso. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Como é que vocês vão fazer pra fazer esse acabamentozinho aqui dessa abertura, tá? Próximo da abertura. Olha, nada a ver com... O ponto invisível. Vai ter que colocar por dentro a agulha. E fazer uma costura, gente. Normal. Como se fosse uma costura de máquina. Com os pontos, né? Que a gente faz. Mas que nós vamos fazer na mão. Bem bonitinho aqui. Aqui. Próximo da abertura. Pronto. Pronto. Peça pronta, tá? Agora, você vai fazer isso aqui, olha. Depois eu vou dar uma passadinha. Pronto, gente. Olha o acabamento. Fica perfeitinho aqui. E a peça tá pronta. Agora, você vai vender, né? Lembrando mais uma vez de vocês acessarem meu site www.lulamper.com.br. Visitar meu site, gente. Vão conhecer. Tem seis aulas disponíveis já. Comprou, já entra fazendo as peças. Com os moldes de PDF. Também eu ensino a fazer os moldes. Tá? Acessem lá. Vão prestigiando a Lulamper aí. Comprando os custos dela. Tá muito barato. Tá? E as vagas são limitadas. Porque eu penso muito na qualidade. Na excelência do atendimento. Vamos lá, então. Tá? Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E aproveitem bastante. Tchau.